Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Estamos aqui para começarmos mais uma videoaula e para juntos termos este momento tão importante de aprendizado, onde você mesmo de longe vai aí prestar atenção, ficar com os olhos atentos, os ouvidos atentos a todas as informações que a prova vai passar nesta videoaula, para conseguir aí dar continuidade respondendo as atividades programadas por seu professor, sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula agora de ciências humanas e nós vamos estudar sobre, olhem só, meios de comunicação. Quando eu coloco esse título, não é esse tema para aula, eu acredito que vocês já devem ter ideia sobre o que nós vamos estudar. Até porque o tema meios de comunicação é algo aí estudado, né? Desde pequenininho, desde que vocês estão aí pequenininhos, logo no início aí dos anos escolares. Por que que esse tema aí é tão importante? Porque não é em todos os anos, em todas as séries, nós vamos estudando e acrescentando informações sobre os meios de comunicação. Porque a gente já viu aí que comunicar-se é algo imprescindível para o próprio desenvolvimento do ser humano. E que o processo de comunicação é algo que além de necessário, não é? É muito importante. Importante porque somos seres sociais, precisamos dialogar, precisamos interagir com quem está à nossa volta. E os meios de comunicação, comunicação, eles são aí os instrumentos que vão permitir que essa comunicação aconteça. E é importante a gente observar como a evolução desses instrumentos, né? Aconteceu, de que forma eles interferem na nossa realidade, na nossa sociedade atualmente e perceber aí de que forma os meios de comunicação estão sendo acessíveis ou não estão sendo acessíveis às pessoas. Inclusive, esta aula agora, não é? Vocês estão aí assistindo pela televisão ou assistindo pela internet, através de um canal no YouTube. E aí vocês percebem como os instrumentos de comunicação é algo que permite que as pessoas aprendam, estudem, trabalhem, enfim. Que as pessoas aí desenvolvam diversas ações necessárias às suas vidas. E nós percebemos aí que em relação a esse acesso aos meios de comunicação, nem sempre acontece da mesma forma para todo mundo. Nem sempre os instrumentos são acessíveis, nem sempre a forma como a comunicação acontece também chega, não é? Para todas as pessoas. Mas aí, observando toda essa evolução, toda essa importância, vamos lá saber, não é? De que forma esse assunto vai chegar até nós e quais são as informações que a PRO tem para passar para vocês através desta videoaula sobre meios de comunicação. Olhem só. Para começar para trás essa imagem, né? Onde a gente observa um diálogo, não é? O processo de comunicação acontecendo. E dentro do balão aí aparecem diversos instrumentos, diversas formas, imagens que estão aí associadas à linguagem, aos símbolos, aos signos utilizados dentro desse processo. A gente já observou que para que o processo o processo de comunicação aconteça, é necessário ter um emissor, que é quem vai passar a mensagem, ter um receptor, que é quem vai receber a mensagem, mas precisa ver também a linguagem utilizada, né? Os instrumentos para que essa mensagem, ela chegue, ela saia do emissor e chegue até o receptor. E a gente já observou que existem diversas formas das mensagens e do processo de comunicação acontecer. acontecer entre as pessoas, tanto de forma individual, falando aí de uma pessoa para outra, mas também falando aí em massa, falando em grupos, né? Passando informações para diversas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa imagem nos faz pensar, nos faz também refletir sobre os instrumentos necessários e a grande importância que a comunicação tem na vida de todos nós. E aí a profala de comunicação, fala dos elementos, né? Que participam deste processo, mas você sabe o que é comunicação. A gente já vem observando aspectos, conceitos relacionados a esta palavra. E a gente já viu quanta comunicação é algo necessário para o ser humano enquanto ser social. Comunicação é uma palavra aí derivada do termo latino comunicare. Olha só o que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, o próprio significado da palavra comunicação está aí ligado a algo que vai ser partilhado, que vai ser dividido, que vai ser distribuído. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que descodifica, que interpreta uma determinada mensagem. E aí a gente lembra da importância, né? Se utilizar as linguagens adequadas dentro das suas variações, para que essa comunicação realmente aconteça, né? Porque de nada vai valer se o emissor não conseguir fazer com que a sua mensagem seja interpretada de forma correta, seja compreendida. E para isso, é necessário saber adaptar, saber modificar as linguagens, os instrumentos, para que realmente o processo de comunicação aconteça. E aí a gente sabe já o que é comunicação, já observamos os elementos que compõem esse processo. Mas o que é que o processo de comunicação está aí relacionado? Como é que ele está relacionado aos meios de comunicação, que é o tema da nossa videoaula, né? Mas o que são meios de comunicação? Olhem só. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Então, os meios de comunicação, eles são as ferramentas, os instrumentos que vão possibilitar que a comunicação aconteça. E a gente já se adianta e observa aí que esse processo, ele vem sofrendo transformações, mudanças no decorrer do tempo. E as distâncias têm sido encurtadas, porque os meios de comunicação evoluíram, se modificaram no decorrer do tempo, permitindo aí que as mensagens alcancem aí cada vez mais pessoas, de uma forma mais rápida, né? E em distâncias aí cada vez maiores. E aí, observando esses meios de comunicação, a gente observa que tem meios de comunicação de dois tipos diferentes. Os meios de comunicação de forma individual, que são aí as ferramentas que possibilitam o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra, ou entre grupos restritos, né? Entre grupos que participam ali pessoas determinadas, selecionadas. E aí são exemplos dos meios de comunicação individual. A carta, o telefone, a internet. A internet, a internet principalmente relacionada àquelas plataformas, né? Os aplicativos de mensagens instantâneas. Aplicativos destinados aí ao bate-papo. E entre esses dois tipos, nós temos também os meios de comunicação social ou em massa. E aí esses meios de comunicação são as ferramentas que possibilitam comunicar a um número grande de pessoas. Ou seja, transmitir informações em massa. Transmitir informações de uma forma maior, né? De uma forma grande. Porque vai atingir ali a várias pessoas ao mesmo tempo. E aí são exemplos de meios de comunicação social ou em massa. A televisão, o rádio e a internet, quando ela é utilizada como veículos de informação. E a gente vê aí sites de notícias, vídeos e outras formas do processo de comunicação acontecer e atingir um número grande de pessoas. Para começar as nossas reflexões aí sobre a evolução, as transformações ocorridas com os meios de comunicação, nós vamos assistir a um vídeo que se chama A Carta. Então prestem bastante atenção nessa animação, é bem interessante. E aí vocês vão se divertir e também aprender um pouquinho sobre esse meio de comunicação que foi utilizado por muitos anos, né? E ainda é utilizado até hoje, mas tem aí a sua importância dentro do processo de comunicação humano, na evolução dos seres humanos. Vamos assistir então a carta. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?